O fato de eu ser muito branquinho, eu saía no sol, tinha que sair de chapéu. Então a gente estava meio na sombra. Tudo que a gente olhava era da sombra para a luz. Eu acho que isso desenvolveu uma parte da minha fotografia que é interessante. Esse domínio da luz contra a luz. E à medida que você começa a fotografar, você começa a provocar uma dinâmica diferente. Aos poucos, as pessoas começam a se integrar com a câmera, com você. E a partir de um momento, se são cinco pessoas, se são dez, se são cinquenta, às vezes cem pessoas, estão todas ligadas ao seu movimento de fotógrafo. Não é só o fotógrafo que faz a fotografia. São as pessoas fotografadas também que te oferecem muito do que você faz. A minha mãe tinha um pensamento positivo fantástico, sabe? Então, ela foi em Belo Horizonte, no circo exotético da comunhão do pensamento do Belo Horizonte, e passaram para ela um chá, um chá de abricaminho. Então um dia ela me agarrou de força, me deu um banho com esse chá de abricaminho. Pronto, ela ficou satisfeitíssima, ela estava com você despreocupada. E um dia ela falou com a minha irmã, que eu tenho um problema de consciência muito sério. Eu forcei o Tiãozinho a tomar aquele banho de chá, de abricaminho. Abriu caminho demais, ele foi embora e nunca mais voltou. Eu achei essa cidade lindo.